Olha, em Nova Iorque, os altos índices de vacinação derrubam restrições na cidade. A informação é de Fernando Martins. A população do estado de Nova Iorque comemora com fôlego o dia 15 de junho de 2021. O dia de ontem trouxe o alívio que é esperado por todo mundo. A queda de restrições por conta da Covid-19. Isso acontece por um motivo único. Por lá, 70% dos adultos, ou seja, maiores de 18 anos, já foi imunizado ao menos com uma dose da vacina contra a doença que parou o mundo. Um ano e três meses depois do início da pandemia, passando por lockdown e regramentos, a vida praticamente volta ao normal. Eu disse praticamente, por haver poucas exceções como o uso de máscara no metrô e em clínicas médicas. De fato, restaurantes não precisarão mais separar mesas ou colocar barreiras. Salas de teatro e cinema poderão ter lotação total. Edifícios comerciais, salões de beleza, lojas e academias podem guardar os medidores de temperatura e sequer precisam mais organizar filas para entrada escalonada. O governador Andrew Cuomo disse que uma longa jornada foi atravessada. E por hora, o mais importante é celebrar e liberar o abraço guardado por tanto tempo. Há comemorações, mas a pandemia ainda não acabou. Na segunda-feira foram registrados 320 novos casos e sete mortes por lá. Mas, com o passar dos dias, Nova Iorque está nova, de fato, mais do que nunca. Do mesmo modo que outros 14 estados norte-americanos que já vacinaram mais de 70% dos seus adultos.